O Lula é uma decepção também? Foi uma decepção? Não, decepção não diria, mas o Lula é uma figura que, se não guardar o seu lugar, passará a ser de um grande brasileiro que muito ajudou o país, é uma figura perniciosa. Percebe? Esse país não suporta, não suporta, não aguenta, numa democracia, eu volto a dizer verde como é, que se gere uma relação de dependência personalíssima de seja quem for. É muito mal para o país, o país precisa abrir um universo cada vez maior de oportunidade de formação de liderança. O Brasil precisa dramaticamente formar liderança. Você olha o universo hoje, por exemplo, a Dilma se elegeu e eu votei nela porque, pelo conjunto dos valores que ela representa e tal, pagou um pouco a minha grande queixa em relação ao governo, que é muito ruim, na minha opinião, mas ela representa a turma do lado do povo, a turma do salário, a turma do trabalho, a turma da questão nacional. Portanto, já são razões bastante, além de ser pessoalmente decente, eu conheço bem a Dilma, mas daí para adiante é um mau governo, as companhias da Dilma, a partir do vice-presidente da República, são uma tragédia. Isso, nós precisamos formar líderes, formar quadros. Aí fica agora o grande pai da pobreza tutelando a nação, se ele dá uma opinião, desequilibra a eleição, não sei aonde, dá um equilíbrio, para dizer que isso é patológico, é doentio, não é democrático. O senhor acha que a Dilma, ela tem essa dimensão de que ela não pode ficar à sombra do Lula? Isso vai ser trabalhado nesse segundo mandato? Olha, se ela não tivesse, segundo o governo, vai ser uma tragédia. Eu escrevi, eu escrevo para a revista Carta Capital, está essa semana nas bancas, e o meu artigo até tinha um título diferente que eles resolveram achar que era muito duro e trocaram, por um tão duro quanto, mas o título era Sem Mudança, Sem Futuro. Se ela não mudar, o país vai viver dificuldade tremenda. O ano de 2015, se fizer tudo o que tem que ser feito, vai ser terrível para o Brasil. E se não fizer, vai ser pior ainda. Por quê? Porque eles adiaram graves desequilíbrios, deixaram de considerar, o país está sendo tocado da mão para a boca. Você tem questões estruturais do Brasil, por exemplo. São coisas que parecem não serem populares, mas são dramaticamente populares nas consequências. O Brasil tem hoje um desequilíbrio nas suas contas com o estrangeiro, em dólar, que é o maior da história e está crescendo. São 86 bilhões de dólares. Aí diz assim, e daí o povo não tem nada... Daí é o seguinte, todos os preços relativos são sensíveis ao dólar. Quando você tem um buraco muito grande, a tendência é desvalorizar o real. Por quê? Porque você não compra dólar, mas você paga a passagem de ônibus. A passagem de ônibus, o principal insumo dela é o óleo diesel. O óleo diesel é petróleo, petróleo é dólar. Aí você não compra dólar, mas compra remédio. 86% da química fina, dos pozinhos, dos líquidos, dos nossos remédios, vem do estrangeiro, paga em dólar. Depois você não compra dólar, mas come pão. Pão é trigo, trigo é dólar. E assim sucessivamente, tudo é dólar. Então, se você tiver uma desvalorização do real, você vai precisar de mais real para comprar a mesma quantidade de remédio, de passagem, ou de como o nome disso é a inflação, a eucaristia. E está voltando mesmo? Ou é só uma ameaça? Não, não, não. Hoje, há um imenso terrorismo em relação a isso, motivado por uma intenção inversa. Qual é a intenção? Como você tem uma inflação no limite do teto da meta, que é 6,5%, a banqueirada está faturando menos no juro, porque o juro que importa para o banco é a diferença entre a inflação e o juro real. Como o juro real estava em 11% e a inflação em 6,5%, o juro real caiu para 4,5%, que já é o maior do mundo. Mas estão pressionando a Dilma, para a Dilma aumentar o júri. Já aumentou, o que é um erro trágico. Nós não vamos sair disso de forma atabalhoada, se rendendo ao submundo do mercado, ao submundo da política. E agora vem aí aumento de gasolina, que é uma desconstituição completa do compromisso popular dela. Está errado. Não quer dizer que você não tenha que aumentar a gasolina. Ninguém faz brincadeira. Não existe almoço de graça. Mas fazer isso fora de uma estratégia em que o sacrifício seja posto em coerência com o ganho de futuro, pactuado com a população, é a tarefa da Dilma. E ela não tem nem gente para pensar sobre isso. Vamos falar no próximo bloco sobre Petrobras, milícias, secretárias. É muita coisa que tem para a gente falar no Moracá. Você não sai daí porque a gente volta já já. Moracá está de volta. Hoje a gente conversa com o secretário de saúde do Estado, Ciro Gomes. E a gente vai falar agora, Ciro, sobre Petrobras. Tem esses escândalos aí da Petrobras, estão sendo descobertos. Enfim, agora, essa semana a gente teve o Cearen Sérgio Machado, que saiu da Transpetro. Saiu de um jeito que ele está tendo sorte, viu? Porque o que estava acontecendo ali, vou dizer. Não é a primeira vez, inclusive, que você fala sobre esse assunto. A gente, um ano atrás, já falava sobre isso. E parece que nos bastidores, todo mundo sabe que tem alguma coisa muito errada. Brasília não vive disso? Brasília vive de segredo de polichinelo. Mais ou menos, todo mundo sabe quem está roubando aonde. Quanto não, quanto é segredo. E a imprensa reacionária e sócia dessa mundanice toda, dessa salafrares toda, porque esses grupos, os grandes grupos de comunicação do Brasil estão todos agarrados dentro, comendo exaltinho igual. Naturalmente, lavando o dinheiro com verbas publicitárias de monopólio, por exemplo. O que a Petrobras tem de ficar fazendo propaganda, se não tem ninguém competindo com ela? Então, bota lá que nem os bancos e tal. Aí, resultado prático. A imprensa escolhe o escândalo da vez para fragilizar o governante que ela não quer, para forçar o governante a se ajoelhar e fazer o que ela quer, em nome dos interesses estrangeiros, dos interesses da grande banca, etc. Esse é o grande pacto no Brasil, que o PT está traindo o compromisso de romper. E o PMDB está ligado a isso? O PMDB é tirante de sessões e azar, vamos sempre lembrar disso. Mas o PMDB especializou-se nisso, virou uma quadrilha de salteadores, cujo único fator de unidade é chantagear junto. Qualquer governo de qualquer época. Mal acabou a eleição, agora a gente já tem o vice-presidente da República, teve almoço, jantar com algumas lideranças lá no Senado, e parece que sempre estão preparando alguma coisa para chantagear a própria presidente, o próprio governo. Isso na cara da friguesia, isso na cara da sociedade brasileira. E o que é que pode ser feito para isso? A única forma de ruptura com isso, dado que houve uma conciliação por conveniências eleitoreiras, tempo de televisão ou medo de CPI, Então é inacreditável, o Michel Temer era o deputado federal menos votado de São Paulo. Não se elegeria deputado federal nessas eleições. Vira vice-presidente da República. Em nome de quê? Em nome de representar quais valores, quais interesses, quais regiões, quais nacos populares ele trouxe. Nada. É só o cartóriozão do PMDB, porque essa turma... Agora, dado que esse mal está feito, só tem um jeito, é a presidente passar uma risca no chão e dizer daqui para trás. E ela faz isso? Se ela não fizer isso, ela vai para o chão. Desta vez, ela vai para o chão. O governador Cid Gomes esteve em Brasília... No inteiro mandato, é o que eu estou dizendo aqui. O governador Cid Gomes esteve em Brasília, conversando com a presidente Dilma, e falou sobre essa questão de ter uma frente de partidos, enfim, mas chegou a falar também na criação de mais um partido político aqui no Brasil. Seria essa a saída? Repare, a justificativa pragmática de quem está no governo... Eu ouvi isso do Fernando Henrique, quando era presidente. No primeiro mandato do Lula, eu aceitei ser ministro, porque ele não aceitou essa relação. Depois, o Zé de Seul convenceu de que era feito, eu não fiquei mais no governo. E eu fui ministro da Fazenda do Itamar Franco, que não aceitou. Então, eu sei, por experiência pessoal minha, que existe possibilidade de você demarcar o campo. Até porque você tem um núcleo de picaretas profissionais, agressivos, ativos, um núcleo de gente séria, que vai ficando cada vez mais longe, na medida em que esse fica cada vez mais perto. E tem um meio de campo aqui, que não tem propriamente valores, mas que precisa sobreviver. Se a linguagem prestigiada for aquela, da putaria, da esculambação, eles encostam para lá. Aí você fica uma esmagadora maioria agarrada na esculambação. Mas se você prestigiar esse outro lado, esse outro lado vem para cá. Agora, isso exige uma operação, lucidez, militância, consciência política, equipe, tudo que a Dilma não tem. Quem seriam bons nomes para um segundo governo da Dilma? Se eu fosse ela, eu escolheria os melhores nomes do país, pouco importa que filiação tem. Por quê? Porque essa coalizão PT-PMDB, da forma como que está, acostumou-se a fazer uma seleção às avessas. Quanto mais incompetente, mais picareta, mais prestígio. Então, repare bem, eles estão querendo dizer agora que vão escolher um camarada chamado Eduardo Cunha, para presidente da Câmara. Esse cara deve ser, assim, entre mil picaretas, um picareta-mor. Um picareta-mor. Toda a linguagem dele, eu conheço esse cara, desde o governo Collor, ele operava no escândalo do PC Faria na Telégio. Depois estava enrolado no escândalo do Fundo de Pensão da CEDAE no governo Garotinho. E aí vem vindo. Depois estava enrolado no governo Lula com Furnas. E agora enrolado até o Gogó em tudo e quanto. E ele é o que banca os colegas. Todo mundo sabe disso. Antigamente, o picareta achava a sombra. Procurava ali o bastidor, ia fazendo as picaretas dele escondidas. Agora não quer ser presidente da Câmara. Por exemplo, se o PT e mais a Dilma aceitar, eu rompo e vou para a oposição. Claramente. Pouco importa a boa fé do meu irmão Cid Gomes. Eu enchi. E no Senado? O que é que tem? Como é que está a composição do Senado? O senhor acha que também tem os picarets? Eu não estou falando que a gente deve brigar com ninguém por brigar. Nem que o PMDB não presta por não prestar. Toda aliança vale. Agora vale para quê? Nós estamos nos reunindo para fazer o quê? Assaltarmos juntos os cofres da viúva? Falta pulso, então, da presidente para dizer as regras? Eu acho que falta vivência, experiência e equipe. Ninguém faz isso tudo sozinho. Ela, incrivelmente, nomeou. Agora melhorou muito, porque está lá o Berzoine, que é um profissional. Mas ela, durante os três primeiros anos do mandato, até três anos e pouco, ela botou ele ali e salvá-te. É inacreditável. Eu disse para ela uma vez, presidente, se a senhora escapar desse negócio aí, eu quero trocar meu anjo da guarda pelo seu. E eu aceito que ele trabalhe para mim só no fim de semana. Porque não é possível. Vamos falar aqui do governo estadual, futuro. A gente tem visto aí os condenados do Mensalão. José de Seu agora já está cumprindo prisão domiciliar. Como é que o senhor avalia toda essa questão, depois de todo aquele julgamento e tudo mais? Nós precisamos discutir a lei. A gente não pode ficar achando bom ou ruim um juiz executar a lei. Eu, particularmente, há muito tempo estou reclamando que a lei brasileira, especialmente a lei de execução penal, o Código Penal e o Código de Processo Penal, são leis ruins. São leis impertinentes, incompatíveis com o atual estado de pânico, de medo que a sociedade brasileira está vivenciando. Não conhecem a sociedade tisnada pela droga, pelo crime organizado, pela milícia dentro das polícias e tal. A nossa lei está completamente fora de época. Então, isso é o que está em discussão. Se não, a gente começa a excitar e começa a dar essa porcaria aí de meninos que não sabem o que é ditadura, virem para a rua pedir intervenção militar. Meninos que não sabem o que é um país instável como o Brasil, virem falar em impeachment de uma presidente recém-eleita só porque perdeu a eleição. Então, a democracia, ela existe, ela não existe pendurada no céu. Ela existe por um conjunto de premissas, de valores. Então, a primeira premissa de uma democracia é que a lei e a ordem têm que ser respeitadas e acatadas por todos, até a hora em que essa lei, sendo impertinente, seja mudada pelos ritos corretos. Então, o Zé disse, eu também acho chocante o cara para a população brasileira que foi citada pela Globo. Ninguém sabe que a Globo leva um bilhão de reais por ano dos cofres públicos, porque a Globo não escandaliza isso. Um bilhão de real. Quantas casas populares, quantas creches, quantas não sei o que e tal. Mas tudo bem, isso não é escândalo. A Veja e o Grupo Abril levam outro bilhão de real dos cofres públicos. Nunca fizeram escândalo disso. Nunca fizeram escândalo disso. Então, essa é a moral seletiva. É o moralismo a serviço da imoralidade no Brasil. Agora, eu acho que tem que mudar a lei. Por exemplo, homicídio e tráfico de drogas, especialmente envolvendo crianças, eu acho que a pena tem que ir para 40 anos e a redução da pena não pode ser mais antes, pelo menos, o cumprimento de um quarto, se for pena total. Ou seja, a pena mínima para esses dois casos, 10 anos. Está aqui a minha proposta. E no caso da corrupção? A corrupção é desvio de dinheiro público. Você pode perfeitamente fazer isso também. Agora, o que tem que fazer na corrupção é como está na legislação nórdica, na legislação norte-americana, anglo-saxã. Você tem que expropriar. Expropriar, explicando. Vamos dizer, o camarada sai de 36 para 99 milhões de reais e não explicou como foi, o governo tem que ir lá e tomar de volta, se tiver relação com o dinheiro público. Ver isso aqui no Brasil é... Estou dizendo como é que devia ser. Agora, nós temos outra contradição. Qual seja? Hoje, a hegemonia, ou seja, o controle do órgão legiferante, do Congresso Nacional, está entregue a uma hegemonia de picaretas. Então, não adianta a gente esperar que daí vai sair coisa diferente. Agora, vamos lembrar uma coisa. Eles estão aí eleitos por nós. Olha que negócio chato. Todos eles acabaram de ser eleitos por nós. Aí é que está. Então, paciência. Paciência. Não vamos achar que um anjo vingador vai chegar do céu, instalar o chicote e organizar as coisas para nós, não. Vamos tomar tenência, né? O senhor falou dessa questão da Globo, da Veja. Só para dar exemplo. Sempre que se critica essa questão dos veículos de comunicação, a relação com políticos e tudo mais, eu sempre me questiono. É um governo que dá esse dinheiro todo para uma emissora, ou para uma revista, ou para um jornalista, e a gente sabe que os políticos têm os seus jornalistas preferidos ali. Alguns não têm, não. A não ser por simpatia. Mas alguns... Não é, Késia? Mas alguns têm. E sempre parece que a pessoa paga para não vir um escândalo, para não falar mal, mas isso é abastecido. Como é que a gente vai jogar com isso? Veja bem, não adianta a gente imaginar, volto a dizer, que um anjo vingador vai descer do céu, instalar o chicote e fazer da gente aqui uma sociedade de anjos. Não vai acontecer. Isso é um exercício. É um exercício. Por isso que eu falo...